Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à sétima edição do InfoClaxo em português. Eu sou Paola Oliveira e hoje vocês vão me acompanhar numa edição especial dedicada à nona conferência latino-americana e caribenha de ciências sociais, organizada por Claxo. Bom, a conferência acontecerá entre os dias 7 e 10 de junho de 2022 na sede da UNAM, Cidade do México. Os dias que antecedem a conferência, 5 e 6 de junho, serão realizadas as Assembleias de Claxo. Primeiro, a Assembleia Extraordinária, para considerar as questões do Estatuto. E logo, a Assembleia Ordinária, que é realizada a cada três anos. E é onde se discutem as perspectivas regionais das próximas ações dos anos seguintes. A nona conferência de Claxo contará com convidados e convidadas especiais e diálogos internacionais, com personalidades da área política, acadêmica e social. Também contará com uma feira do livro, uma série de filmes e eventos especiais. Já são dezenas de acadêmicos e acadêmicas da América Latina, Caribe e outras regiões do mundo que confirmaram sua participação na conferência, incluindo participantes do Brasil e de Portugal, como Manuela Dávila, Boa Ventura de Souza Santos, Bernardo Manzano, da Unesp, Mônica Dias Martins, da Universidade Estadual do Ceará, Nádia Araújo Guimarães e Wagner Tadeu, da USP. A lista completa de participantes confirmados vocês podem conferir no site de Claxo. No InfoClaxo, do dia 17 de novembro, foi dedicado à reunião do Comitê de Direção. Estavam presentes Mônica Dias Martins e Bernardo Manzano, representantes da região do Brasil. E eles comentaram e ressaltaram que o Brasil atualmente conta com um governo conservador, racista e homofóbico. Vocês vão poder conferir agora a entrevista concedida ao diretor de comunicação, Gustavo Lema, sobre esse assunto. Nós vivemos hoje, vai muito além da figura, da triste figura de um presidente que revela um total desprezo por qualquer das causas humanitárias que existem. É motivo de riso, é motivo de preocupação, mas ele tem que ser levado a sério. E, na verdade, ele é apenas uma figura que se prestou a toda uma ideologia que já vinha de muito tempo. Nós descobrimos hoje que, mesmo no tempo da ditadura militar, nós não conseguimos romper com uma série de, vamos dizer, pontos onde nós já verificávamos que nós, sociedade brasileira, não somos democratas. Nós somos uma sociedade profundamente conservadora, racista, homofóbica, escravocrata. Infelizmente, essa é a verdade. No ano do centenário de nascimento do Paulo Freire, Bernardo Manzano comentou que o grande educador brasileiro sempre pensou na educação como uma condição essencial para a libertação das pessoas. E pôde rever também uma entrevista que concedeu, em 1996, a Ana Lúcia de Jesus Almeida. A seguir, vocês vão poder conferir um trecho dessa entrevista. A prática educativa viabiliza os conhecimentos em torno dessas preocupações. Quer dizer, a prática educativa tem que estar vinculada à questão da produção, tem que estar vinculada à questão da cultura, tem que estar vinculada à questão da história, que, no fundo, um processo de reforma agrária inaugura uma nova história dos homens e das mulheres, inaugura uma nova cultura, a cultura agora, a cultura que nasce de um processo de transformação do mundo. E por isso mesmo, então, ela implica em transformações sociais, a cultura como agente das transformações também. Bom, e antes de finalizar mais uma edição do Infoclaxo em português, vale ressaltar que as inscrições para a apresentação dos seus resumos de trabalho já estão abertas e ficam abertas até o dia 14 de fevereiro de 2022. As inscrições podem ser individuais, em grupo, em português, espanhol ou inglês. E as vagas são limitadas. Por isso, não deixe para se inscrever no último momento. O link de inscrição vocês podem encontrar no site de Cláxel dedicado especialmente para a conferência. em conferenciaclaxo.org. E essa foi mais uma edição do Infoclaxo em português. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente volta a se encontrar em breve, em junho, na conferência. Agora eu deixo vocês com o convite da secretária executiva de Cláxel, Karina Batiani. Até mais! É com enorme satisfação que eu convido vocês para a nona conferência latino-americana e caribenha de ciências sociais e humanas, que será realizada de 7 a 10 de junho de 2022, na sede da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México. Tramas das desigualdades na América Latina e no Caribe. Conhecimento, lutas e transformações. É o lema que nos convoca a Cláxel 2022. Sem dúvida, uma síntese do diagnóstico e dos objetivos que propomos para um futuro que enfrentamos conscientes dos desafios, mas também com a força que nos dá as lutas transformadoras que recorrem à nossa região em busca de mais democracia, mais igualdade e mais justiça social. Neste caminho, o debate é e será, sem dúvida, enriquecedor. Organizado com base em 34 eixos temáticos, serão aprofundados nos fóruns e colóquios, com a participação de destacados e destacadas intelectuais, acadêmicas, acadêmicos, professores, jovens, integrantes dos centros associados e grupos de trabalho de Cláxel, que daram cor e calor ao encontro que suscita grandes expectativas. Eixos temáticos que abordam os desafios da democracia, do meio ambiente, migrações, feminismos, educação, negritude, povos indígenas, direitos humanos, deficiências, cooperação Sul-Sul e tantos outros que vêm marcando a agenda regional. Eu convido vocês a recorrer juntas e juntos o caminho para a Cláxel 2022, que já estamos transitando, apresentando seus trabalhos, se inscrevendo e divulgando seus objetivos e novidades. Esperamos vocês em Cláxel 2022. Cláxel 2022